Em mais de 27 milhões de residências, prédios públicos, comerciais e industriais de todo o país já foram visitados por agentes comunitários de saúde e militares para combater o Aedes aegypti. Dos mais de 5.500 municípios que vão ser vistoriados, cerca de 80% deles já iniciaram os mutirões. A Paraíba é o estado que mais teve imóveis vistoriados, seguido do Piauí e de Sergipe.